Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Fé, sou o professor de história de vocês. Eu sou um homem negro, eu tenho os olhos castanhos, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, o cabelo preto cortado bem baixinho. Eu estou vestindo uma camisa preta de golem V e eu estou sentado num ambiente que atrás de mim há uma série de logotipos institucionais nos tons de branco e azul da Prefeitura de Feira de Santana e da Secretaria de Educação, com destaque para a frase Caminhos da Educação. E esses caminhos da educação vão fazer com que a gente retome a nossa conversa sobre as formações dos Estados nacionais, o mercantilismo e sobre o absolutismo, que foi o tema de nossa aula anterior. Quando eu mostrei a vocês o que era o Estado moderno, destacando como o rei se alia com a burguesia, os reis, para desfazer toda aquela tradição de poder descentralizado que havia na Idade Média e tomar para si o governo de todo o país, eu fiz essa comparação. Na Idade Média você tinha o poder pulverizado nas mãos de toda uma vastidão de senhores feudais. Agora, na Era Moderna, você vai ter um único rei governando todo o país. Sai de cena a descentralização e entra em cena uma centralização do poder. Por esse motivo, a gente vai chamar esses reis de reis absolutistas, porque eles tinham um poder total sobre a nação. Eles eram absolutos dentro do território da nação. E a gente conheceu pelo menos três casos. Eu falei com vocês do caso da Espanha, que se estabelece como um reino absolutista, que cresce e se torna império. Lembra que eu já ensinei a vocês o que é império. Império é um país, um reino que consegue expandir seu domínio por outros povos e dominar outros povos. Império muçulmano, Império Mali e também, nesse contexto dos reis absolutistas, o Império Espanhol. Porque a Espanha domina outros países da Europa, bem como também domina grande medida da América e se estabelece como império intercontinental, porque ele tinha terras tanto na América quanto na Europa. A gente conheceu o caso inglês, onde o absolutismo lá teve vida curta, porque uma revolução acontece e lá a monarquia é obrigada a compartilhar o poder com a burguesia na forma do parlamento, os deputados, né? E a gente conheceu o caso francês, onde no governo de Luís XIV, o reino absolutista chega no seu apogeu. Um rei que governava sem a figura de um primeiro-ministro. Ele governava sozinho e decidia por si só todos os rumos que o país teria. Poder tão grande que ninguém o contestava. E, não sendo contestado, ele começa a adotar medidas equivocadas que acabam levando a um endividamento da França em guerra sem sentido, que depois eclodiriam no outro contexto histórico que vocês vão estudar no ano que vem, que é a Revolução Francesa. Certo? E eu também expliquei um pouco da lógica econômica do estado absolutista quando você tinha a figura das monarquias, do mercantilismo, né? Que era um regime econômico que buscava sempre ter uma balança comercial positiva, ou seja, vender muito para o estrangeiro na medida de captar recursos, principalmente ouro e prata, e comprar pouco na medida de reter seus recursos. Como isso se dava? Através da intervenção do governo, do estado absolutista na economia, cobrando impostos para que os produtos estrangeiros não tivessem motivação de entrar no país e, por outro lado, tentando ajudar os produtos nacionais a serem exportados para fora. Na lógica mercantilista, um país enriquece à medida que ele vendesse muito e comprasse pouco. Bem, eu tenho uma dica cultural para vocês, gente, nesse sentido, que onde é que a gente pode aprender mais sobre esse assunto? Eu vou indicar um filme que eu acredito que vocês vão gostar. Geralmente eu passo para os meus alunos esse filme do oitavo ano, quando eu estou falando sobre a Revolução Francesa, mas ele também é muito útil nesse contexto que a gente está estudando, que é a Maria Antonieta. Nesse filme, se vocês assistirem, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre o quanto que era, como era a vida no estado absolutista. O quanto que o monarca, os monarcas absolutistas, eles gozavam de um poder absoluto, de um poder grande, de uma série de confortos, de uma vida luxuosa e totalmente descolada da população. Vale muito a pena assistir e é um filme muito bacana. Sempre que eu passo para os meus alunos, eles gostam e vai deixar vocês preparados para, no ano que vem, estarem prontos para estudar a Revolução Francesa. Pois bem. Pois é, gente, eu compartilhei algumas questões com vocês. A primeira, de que forma os reis aumentaram o seu poder no período da Idade Moderna? Bem, a gente conversou sobre uma série de estratégias que os reis utilizaram para centralizar esse poder. Eu falei da guerra, onde os reis cercavam os castelos e se punham usando a força. Eu falei dos casamentos monárquicos e das alianças que podiam ser feitas e uma série de estratégias. Mas é importante destacar sempre isso. Durante esse início da Idade Moderna, a gente assiste a vontade do rei se sobrepondo ao poder dos senhores feudais. Esse é o centro e esse é o processo histórico que a gente está estudando. A centralização do poder nas mãos do rei e o fim da pulverização do poder que se tinha durante a Idade Média. Bem, por que a Inglaterra tomou a forma de um governo parlamentar, enquanto as outras nações seguiram outro caminho? Por conta da revolução que aconteceu na Inglaterra, né? Como eu falei para vocês, há um processo revolucionário na Inglaterra que faz o Estado absolutista de lá deixar de acontecer e o rei ter que dividir o poder com outras pessoas. No caso, o parlamento. Gente, entenda uma coisa. O parlamento, até hoje, né? Ele é formado por grandes empresários, pessoas ricas. A maioria dos deputados vem dessa linhagem, né? E o rei inglês é obrigado a dividir o poder com o parlamento. Até hoje, a rainha da Inglaterra, no caso, ela não tem um poder central de decisão. Ela pode aconselhar, ela pode sugerir, ela pode orientar, mas o governo do dia a dia da Inglaterra ele é exercido pelo parlamento que indica um primeiro-ministro que é, de fato, o governante. O rei, a rainha, ela é mais uma figura simbólica, uma figura que fica afastada do governo do dia a dia. Por isso que tem aquele dizer, ah, fulano é uma rainha da Inglaterra. Quer dizer, fulano, ele não exerce, de fato, o poder. Ele tem até uma autoridade, mas ele não pode decidir as coisas do dia a dia. Bem, vamos lá. Em qual nação o Estado Absolutista chegou ao seu auge? Eu já falei, né? A França, o Estado Absolutista francês é o mais bem sucedido, é o mais bem acabado. É aquele que, de fato, teve a centralização total do poder. Na forma de um rei que não tinha nem sequer um primeiro-ministro. Ele governava a nação conforme a sua vontade e conforme aquilo que ele achava mais adequado. Se ele achasse um caminho bom, ele tomava. Se ele achasse outro caminho ruim, ele evitava. Tendo como única baliza a sua vontade. O Estado Absolutista, por excelência da Europa, é o Estado Absolutista francês. Talvez por isso, lá na frente, vocês vão estudar também o fim do Estado Absolutista francês tão celebrado na Revolução Francesa. E é isso, gente. Estudamos hoje o Estado Moderno. A gente falou sobre o Estado Absolutista, sobre o Mercantilismo. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu espero que tenha sido claro para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que o assunto fique bem fixado. O que é que a gente trabalhou hoje? Estado Moderno. A gente viu como as monarquias absolutistas se formam centralizando o poder que estava descentralizado na mão de muitos senhores feudais. A gente viu o caso espanhol, o caso francês e o caso inglês. O caso espanhol, que se forma na estrutura de um grande império intercontinental. O caso francês, que se torna um Estado Absolutista, por excelência, com um rei que governava de modo absoluto tudo no país. E o caso inglês, onde o absolutismo tem vida curta. E, por fim, a gente falou sobre o mercantilismo, que eram as práticas econômicas que orientavam as monarquias absolutistas, que basicamente buscavam manter uma balança comercial sempre positiva, vender muito e comprar pouco. Está certo, minha gente? Essa foi a nossa aula. Eu estou me despedindo por aqui, deixando com vocês o meu muito obrigado. Meu e-mail está na tela. danilo.silva.seduc.feiradesantana.ba.gov.br Qualquer dúvida, qualquer sugestão que tenho, não se sintam tímidos de me mandar e-mail. Eu estou à disposição de vocês. E é isso. Meu abraço. Ansioso para a próxima aula. Obrigado por chegar até aqui. É isso. Tchau. Tchau.